O espiritismo é uma religião popular no mundo. Por quê? Como é que é? Então, vamos lá. Posso só fazer duas observações antes? Fique à vontade. A primeira observação é a seguinte. As pessoas têm a mania de achar, por exemplo, que eu enriqueci com o espiritismo. Por isso que eu tenho que ter mais cuidado. Porque, na verdade, tudo que eu faço dentro do meu trabalho é gratuito. A gente faz cirurgia espiritual, atendimento gratuito. Eu vou nos locais. Mas, assim, por exemplo, eu falo, ó, galera, vou em Brasília. Vou atender as primeiras 100 pessoas. Eu paro lá numa praça, é sempre lugar aberto, sem nominalista nem nada. Atendo as 100 primeiras pessoas. Todos são atendidos pelos espíritos, mas as 100 primeiras são realmente atendidas por mim. Dou o recado do anjo da guarda antes da pessoa falar, ah, comigo. E todas as pessoas são entrevistadas nesse processo. Depois elas falam, não, ele falou coisa que não tinha como de saber. E, entre tudo isso, as pessoas vão lá com dores e saem sem dores. Vão lá com problemas físicos e muitas são curadas. Toda hora eu encontro gente. Inclusive, se você for curado, escreve aí embaixo no vídeo. Se você for curado com a minha cirurgia espiritual, que é feita gratuitamente, é também à distância. Lá no YouTube tem Espiritismo Raiz Cirurgia Espiritual. E você vai fazer o procedimento gratuito. Muita gente, milhares de pessoas já foram curadas de várias coisas. Eu também, principalmente. Então, assim, tudo isso é gratuito. Eu não cobro nada. É que como eu tenho... Você é advogado, não é? Não, não. Eu sou empresário. Eu tenho uma marca de peça de computador, que eu vendo no mundo inteiro. Então, vende pra caramba. Graças a Deus, eu fiquei, tipo, multimilionário com isso. E eu tenho também um sistema agora de robô, né? Que investe na Bolsa de Valores e que está dando muito certo. Um resultado muito bom. Interessante. Então, assim... Só que as pessoas confundem. Outro dia, a mulher fomentou. Pô, mas esse cara anda de lanche. Nunca vi espírita de lanche. O que tem a ver? Ela, tipo, não vou entrar nessa lancha porque eu sou espírita. Não tem sentido, né, velho? Então, é só isso que eu gosto de sempre deixar claro. Porque senão as pessoas falam... Ah, não. Esse cara tem... Ganha... Eu nunca cobro nada de ninguém. De jeito nenhum. E não recebo nada também. Não tem nada... Não tem nenhuma relação com o dinheiro. Pelo contrário. Já gastei mais de, sei lá, um milhão de reais comprando Instagram. Porque como o espiritismo é fraco, infelizmente, porque não tem ninguém que chega e bate de frente, como fazem os evangélicos, até os urbandistas, os católicos, eu acho que fica essa falta. As pessoas são espíritas, têm vergonha às vezes de falar que são espíritas, têm vergonha de defender o ponto de vista. Então, fica muito passivo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu entrei no Instagram, catei todos os perfis que falavam de espiritualidade e tentei comprar todos. E eu comprei vários. Eu faço isso até hoje em dia. Então, se quem tiver perfis para vender, estamos juntos. Que pira. Aí eu compro. Isso tudo para espalhar a tua mensagem. Exato, para divulgar o espiritismo. Aí eu compro e vou lá e faço a transformação. Então, eu tenho vários Instagram, vários YouTube, vários tudo. Facebook. Facebook agora parou, né? TikTok. Então, eu faço bastante isso. E o motivo disso é que tem muitos poucos espíritas. Os espíritas, hoje em dia, são muito passivos nesse aspecto. Eles não vão lá e não batem de frente, não falam, eu sou espírita. Está cheio de gente que a família não gosta, então fica quieto. No trabalho, tem vergonha de ser perseguido ou tem medo, então não fala nada. E é interessante isso, porque eu vejo até pela exposição que a gente tem. Quando eu encontro as pessoas na rua, as pessoas são super gente boa. Assim, nossa, tira foto e tudo, não sei o quê. Mas a galera não gosta muito de marcar. Por quê? Porque é um espírita, entendeu? Então, eu percebo isso. As pessoas, sempre que me vejam na rua, querem tirar foto e tudo mais. Algumas ficam emocionadas, mas poucas pessoas vão lá e marcam. Porque acho que elas têm receio de se visto como espírita. Sendo que é uma besteira, né? Porque o espiritismo traz realmente a bondade, a caridade, os preceitos de Jesus, a frente de todas as coisas. Mas assim, o fato é que, agora voltando a sua pergunta aí. Realmente, o espiritismo está mais concentrado no Brasil. Por enquanto. Porque esse mês eu comecei uma... Eu criei um canal em inglês, de espiritismo. Estou criando em espanhol. E eu estou com planos para mudar para os Estados Unidos, para fazer essa propagação aí, que eu vou... Na verdade, é assim. Eu estou me matando de trampar para juntar muita grana, para eu gastar muita grana nisso e propagar para o planeta inteiro o espiritismo. É isso que eu vou fazer, basicamente. E por quê? De onde vem todo esse amor pelo espiritismo, cara? Então, a coisa é um pouco mais complexa, assim, né? Na realidade, eu entendo que essa é a minha meta de vida, entendeu? Eu não tenho outra pretensão. Você acha que você veio para a Terra para fazer isso? Exato, é. Porque eu tenho muito acesso aos meus amigos espirituais, os meus mentores. E eu te pergunto, eu tenho trocentos casos de gente, meu, que foi com... Teve, tinha neurisma, que tinha câncer, que... Eu mesmo, eu tinha uma hernia ignal, que é impossível, mano. Ó, vou contar uma história rápida para vocês. Apareceu uma hernia ignal na minha... Na minha barriga, né? E aí, eu falei... Eu não sei o que é uma hernia ignal. É quando o final do intestino estoura e sai um pedacinho. Aí, começa a doer para caramba. Se você não operar, ela estoura e aí você tem que operar de urgência. É um saco, isso dói para caramba. E aí, eu falei para o meu mentor, dá para me curar? Eles falaram, não, se vira. Porque eu tinha medo de cirurgia. Eu falei, tá bom. Aí, eu fui lá, marquei cirurgia no Ciro Libonês com o meu amigo. Estava tudo certo para fazer a cirurgia. Claro que eu estou resumindo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Estava tudo certo. E que eu também já contei essa história umas mil vezes. Eu estava tudo certo para fazer a cirurgia, quando eu já tinha feito três exames de ultrassom e dois exames, um com urologista e outro com gastro, que também pode estar mais ou menos na área. E aí, meu mentor apareceu para mim e falou assim, meu, você não precisa mais fazer a cirurgia porque a gente já resolveu o seu problema. Aí, eu liguei para o meu amigo, meu primo, que é médico do Ciro, e falei assim, ó, meu mentor falou isso. Ele falou, cala a boca, isso não existe. Não tem como ter feito o que aconteceu. É impossível. Eu falei, pois é, ele falou que sim. Ele falou, então vai lá e faz o exame de novo. Porque eu estava no Paraná e ele estava em São Paulo. Fui lá, fiz o exame. O médico do ultrassom, que era meu parceiro também, falou assim, ué, cadê o negócio? Não tem? Eu falei, aí explica. Ele falou, não tem explicação. Não tinha como ter sumido. O negócio sumiu. Eu tenho exame antes e depois. Entendeu? É que eu não fico por aí andando com os exames. E aí, olha, galera, que legal. Eu quero que se lasque quem não acredita em mim. Mas, tipo assim, é, mas é fato isso. É um fato, não é uma coisa. Quando você fala, eu acho isso, eu acho aquilo, é uma coisa. Mas quando você tem fatos como eu, aí não tem como discutir contra fatos. Eu tenho exame antes e depois. Então, mesmo assim, meu primo falou, você está louco, não tem como. Vai de novo no maluco lá que te examinou. Fui lá, no gastro, o cara examinou, falou, cara, sumiu a hernia. Aí, se isso tivesse sido uma coincidência, ou que não é, porque você pode pegar os 100 melhores médicos do mundo, colocado em uma sala e falar assim, resolve a hernia desse cara sem operar. Ninguém vai conseguir fazer isso. Você pode pegar os 100 melhores humanos do mundo que não vai ter como, sem uma faca. Eles podem até fazer alguma coisa, mas não vai resolver a hernia, porque para a cirurgia dar certo, tem que devolver e colocar uma tela. E até hoje, minha hernia está assim, zerada. Entendeu? Como se nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse existido, exato. Aí, eu tive um outro problema, que foi um peterígio, que é um negócio que dá no olho. Aí, olha só o que aconteceu. Essa história é um pouco mais interessante de contar. Eu estava na minha casa de boa, comecei a ver que... Comecei a olhar meus vídeos, né? No meu canal, que eu gosto, eu assisto. Eu gosto de aprender comigo no mês dos anos, mas eu assisto, eu assisto. Caraca! Cara, é um pouco egocente. Eu falo, caraca, esse cara tem razão do que ele está falando, velho. Não, porque às vezes eu sou tão influenciado pelos espíritos, que eu gosto de assistir para ver como que eu reajo em relação a cada tema diferente. Realmente acontece essa modificação. E aí, eu sempre estou dando uma olhadinha, né? Aí, eu vi um negócio no meu olho e falei, que porcaria essa. Fui no espelho lá, tinha uma bolinha vermelha. Passou os dias, foi piorando, piorando, piorando. Começou a coçar, coçar, coçar. Fui no oftalmo, o cara falou, peterígio é isso. Peterígio é quando um pedacinho, isso filme lá do olho, dá um B.O. lá. E aí, tem que operar. Eles têm que cortar, tirar, puxar. Ele falou assim, ó, se não acontecer nada, vai ficar assim por um tempo. E aí, vai ficar aí no seu olho. Se começar a piorar, você vai ter que operar, porque senão ele chega até a cobrir o olho. A pessoa até para de enxergar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, apareceu na minha casa. Dias depois, já estava me enchendo o saco com esse negócio, porque coçava pra caramba. Apareceu o Chico Xavier pra mim. Sabe quem é o Chico Xavier? É, isso aí. É o mito, vamos dizer assim. O verdadeiro mito. Ele apareceu pra você em espírito. Em espírito, é. Aí, tem gente que fala assim, mas e a senha? Porque diziam que o Chico Xavier tinha deixado senha, né? Mas aí, tudo bem. Vou continuar, depois eu falo o porquê. Tá. Aí, ele falou pra mim assim, Eduardo, eu quero que você vá lá na minha cidade, porque a gente quer fazer uma cirurgia em você. Na cidade, lá em Uberaba, né? Onde tinha um centro de espírito dele. Falei, beleza. Gatei no carro, fui lá. Quando eu cheguei lá, fiquei dois dias lá. Quando eu voltei, eu olhei, não tinha mais nada no meu olho. Tinha mais nada. E eu tenho... E olha, meu olho. O que que tu fez lá? Fiz nada. Só fiquei no hotel, comi uma comida ruim, porque só tinha e-food. Sério? É. Tu foi lá e voltou. Estava no meio da pandemia e voltei. Olha, não tem câmera aqui. Olha, deixa pra essa aqui. Pô, isso é uma bolinha? Isso é um monstro. Não é... Uma baleia no teu olho. Meu, isso ficou pior que isso. Eu tirei essa foto nos meus filhos. Bem horrível, né? Sim, sim. Bem horrível. Aí uma mina, uma seguidora que é oftalmo, logista, falou assim, não, eu quero examinar isso. É impossível esse negócio ter sumido no seu olho. E ela olhou e falou, sumiu. E tem várias outras coisas também. Eu era 100% calvo. Não, 100% não. 70% calvo. Agora tá recuperando. Não, eu também era, pô. Aí, no meu caso, não tem finanço de espírito, não. Acabou me meter uma mão mesmo. Deixa eu aproveitar o incêndio. Eu tenho uma pergunta. Como você fala, tá resgatando o espiritismo raiz, né? Essa é uma bandeira que você levanta. É. Eu sei que muita coisa acabou... Muita coisa foi deformada dentro do espiritismo. E eu também defendo uma bandeira similar. Eu procuro resgatar o cristianismo raiz, né? Porque hoje também, falar em cristianismo... Eu me considero cristão. Falar evangélico já queimou o seu filme, né? Então, eu procuro também resgatar. Nisso, a gente vê uma similaridade. Então, assim, o espiritismo, ele começa com Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, ele foi, tipo, o precursor do espiritismo. Era um cara muito inteligente, diga-se de passagem, inteligentíssimo. E ele mostrou interesse pelo espiritismo, porque ele não conseguia explicar. Especialmente na época, me parece que chamou a atenção dele, me corrija se eu estiver errado, o negócio das mesas girantes, né? Nas sessões espíritas, as mesas flutuavam, tal. É, ectoplasma. Então, ele começou a estudar isso. E ele começou a se aprofundar, até que ele teve algumas experiências pessoais. E isso marcou a vida dele. A experiência pessoal marcou a vida dele. No entanto, na mesma época... Você entende mais do que os espíritas, pelo jeito. É, eu sei lá, eu não sei. Na mesma época... Os caras não sabem isso daí, a maioria não sabe. É, então, assim, na mesma época, então, o espiritismo nasceu lá, nasceu na Europa, nasceu na França, né? Aí é que acontece... Tal de 1800 e pouco, né? É, por aí. Então, aí o que acontece? Eu lembro que, contemporâneo também nesse período, né? Ondine, que era um mágico, né? Que era um... Fazia tudo. Aquele que se libertava das coisas? Se libertava das coisas, mas era um mágico, né? Não era bruxo, nada. Era um mágico. Ele começou a fazer shows para desmascarar falsos espíritas. Mas é interessante que ele só fazia... Ele só desmascarava... Ele mostrava o truque que era feito, né? Mas ele nunca atacou um espírita legítimo no sentido de... Eu faço sem cobrar. Eu estou fazendo por amor. Então, todo aquele que ganhava dinheiro com o espiritismo, Ondine lá desmascarava. E ele desmascarou muita gente. Isso fez com que o espiritismo ficasse muito desacreditado. Aí veio para o Brasil. O Brasil foi uma fonte, assim, enorme para receber o espiritismo. E houve sincretismo aqui dentro. Muitas religiões matiz africana influenciaram no espiritismo. Então, hoje a gente vê o espiritismo em várias vertentes, em várias versões. Quer dizer, no meio dessa barra funda toda, como é que a gente pode identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Porque eu vejo, por exemplo, Chico Xavier era um cara do bem, né? Ele nasceu pobre e morreu pobre. Mas você vê, tipo, um João de Deus, sabe? Ele criou um rebuliço de novo. Trouxe outra dúvida para o povo. Então, as pessoas hoje têm muito questionamento, né? Assim, o que é o verdadeiro e o que é o falso? Qual é a marca do verdadeiro e qual é a característica do falso? Seria, sei lá, você como especialista... Então, é o seguinte. Na realidade, vou responder as duas perguntas juntas. O espiritismo, de fato, existem vários médiums que realmente fazem esse trabalho. Na verdade, assim, do jeito que eu faço, dessa forma, a distância tal, eu desconheço. Mas devem existir outros médiums que fazem isso, sim. Inclusive, tem um amigo meu, que é o Guilherme Velho, ele tem desmascarado, como desmascarou aquele Fernando Ben, sabe? Fernando Ben até chegou a processar ele. Eu não acompanho o processo, mas parece ser uma matéria no Fantástico, etc. O Guilherme Velho é um cara muito inteligente, que tem muito conhecimento. E o trabalho dele, ele conhece bastante o espiritismo, ele vai desmascarar esses falsos médiums. O que é importante, porque é o que você falou. Às vezes, o cara usa o nome de espiritismo, faz as coisas todas erradas, e aí, quando o cara vai ver, o cara fala, ah, espírita, ah, espírita, e roda esse preconceito. Porque hoje, pela estatística, me corrija se eu estiver errado, só 3% do mundo, a representatividade espiritista no planeta é de 3%. É muito pequena, né? Então, quando você vê nesse percentual pequeno, adiante de 8 bilhões de habitantes no planeta, é um número pequeno. Aí, você ainda encontra nesse meio um nicho que é corrupto, que é falso. E ainda um nicho que não é bem espiritismo, porque o espiritismo mesmo é só Kardec. Não mistura com outras religiões. Sim. Então, o cara fala, ah, acender vela, não é espiritismo. Ah, fazer trabalho, não é espiritismo. Sim. Espiritismo não mistura com nada das outras religiões. Não tem nada contra, cada um faz o que quer, mas... É, porque oferecem, tipo, vai, despacho para o espírito. Quer dizer, o espírito, ele precisa de galinha, precisa de farofa, precisa de pinga, quer dizer... Não precisa. Não há controvérsia, gente, que dizia que precisa. Se precisa é porque não está bem o suficiente para ajudar e para ser do bem. Essa é a questão, né? Então, o que... Mas quando eu era criança, me perdoa de se interromper, quando eu era adolescente, eu chutava macumba, eu pegava a pinga da macumba, fazia caipirinha, sabe? Não estava nem aí, nunca aconteceu nada comigo, entendeu? Fazia caipirinha com a pinga da macumba. Fazia caipirinha. Então, assim, não aconteceu nada, né? Não, mas é assim, nas macumbas ficam os obsessores, os espíritos das trevas ali. Talvez você veja mais ou menos como o diabo, talvez. Isso, tá? Como a entidade do mal. É, isso. Se você vai lá, chuta... Outro dia eu ouvi você falando que eles existem e tal, que eu concordo plenamente. Você chuta, o que eles fazem? Eles vão lá e encher teu saco. Porque você está, tipo, atrapalhando eles. Então, por exemplo, eu vejo espíritos e ouço o tempo inteiro. Então, outro dia eu estava no mercado e ficam sempre uns espíritos do lado da bebida. Por quê? Eles já morreram. São homens que já morreram. E eles querem bebida, mas não tem bebida onde eles estão. Então, o que eles fazem? Eles vêm para cá para poder beber com as pessoas. Mas não é que eu estou falando da pessoa que toma um drink aqui. É a pessoa que fica loucona todo dia, que gosta de beber em excesso. E eles se alimentam da energia dessas pessoas. Toda essa energia, exatamente. Porque ele não pode absorver o álcool em si. Exato, não o álcool em si. Então, ele vai numa garrafa vazia e ele não consegue absorver. Sim. Então, ele vai absorver junto com aquele encarnado para sentir essa mesma sensação. Por isso que, às vezes, meu, a pessoa fica bêbada demais e faz coisas que não seria... Claro que tem a questão de potálamo e tal. Tem, tem. Mas também tem gente que fica irreconhecível quando bebe. Sim. Que, tipo, ele está sendo tão dominado pelo espírito. Por exemplo, tinha uma mulher que falava para mim, assim, Eduardo. Meu marido bebe, chega em casa e come feijão. Só que ele não gosta de feijão. Aí, no dia seguinte, ele fala que não foi ele que comeu feijão, mas foi ele. Aí, eu percebi que era um espírito que comeu por ele. E isso acontece mesmo, com frequência. Aí, o que esses espíritos fazem? Eles ficam, por exemplo, ali, ali na sessão de bebidas. Aí, eu... Por que que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando para ver se vem uma galera... Estão no mercado ou tem, tipo... Tem, tipo, os obsessores estão no mercado. Tem, tem todo outro lugar. Tá. E aí, eles ficam esperando para ver se... Ah, vem, tipo, seis pessoas lá para fazer um churrasco. Leva um monte de bebida e eles vão juntos. Porque eles vão beber com os caras, entendeu? Entendi. E aí, outro dia, eu cheguei...